Ajude o canal comprando uma das nossas camisas ou foto, link na descrição Beleza, galera, o testemunho tá pegando e detemunho é bastante fácil, você tá pegando Você vai tá entrando no mapa, que eu tô achando na descrição, é o último link Vai tá nascendo aqui, assim que nascer, você vem pra esse lado aqui, ó, já tá basicamente o item aqui, mano Tá falando que você tem que tá completando duas partidas e tem que tá jogando o jogo por 30 minutos, beleza? Você entra aqui, ó, nesse portal, que você vai tá sendo teleportado para o mapa Você vai ser teleportado pra esse local aqui, beleza? Tem aqui, basicamente, aqui você tem que tá só completando duas partidas Depois que completar, você pode ficar parado aqui no lobby até completar os 30 minutos E aparecer o item na sua tela pra você tá comprando Então eu vou tá completando aqui as minhas duas partidas E beleza, eu tô sozinho aqui, caraca, eu fiquei parado ali, mano, tava conversando ali, esqueci da partida A corrida aqui é bastante simples, beleza? Como nós só temos que tá fazendo duas partidas, vai tá sendo bem de boa, ainda mais que eu tô solo Beleza, terminei aqui, ó, minha primeira corrida Aí agora eu vou tá voltando pro lobby, faço mais uma E daí é só ficar parado no lobby, beleza? Tá, galera, tudo parado e esperando Aqui mostra quantas cópias tem, ainda tem 17k no momento que eu tô gravando esse vídeo E beleza, terminei aqui minha segunda partida Finish Só daí que eu não fiquei paradão conversando Depois terminou as duas partidas, galera Agora você só fica parado aqui no lobby Que assim que completar os 30 minutos Vai tá aparecendo o item na sua tela pra você tá comprando E depois de 30 minutos aparece aqui pra você tá comprando Você vai lá e pega aqui, ó, o Pusero Bubux Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau